Vamos começar falando por questões que mexeram com o bolso dos brasileiros. Privatizações, como por exemplo a da Companhia Vale do Rio Doce e da Banda B da Telefonia Celular, chegaram ao tribunal. O debate sobre os índices de correção dos cruzados bloqueados no plano Collor e do reajuste do financiamento da casa própria também passaram por aqui. Neste grande palco de decisões, os direitos humanos não poderiam ficar esquecidos. Na chacina de Eldorado dos Carajás, no Pará, 19 trabalhadores rurais foram assassinados e coube ao Superior Tribunal de Justiça negar o pedido de habeas corpus para os policiais militares acusados pelos crimes. A partir desse caso, foi assinado um acordo de cooperação entre o STJ e o governo federal para promover ações de proteção aos direitos humanos. Decisões sobre temas de repercussão nacional e internacional também saíram daqui. Os três jovens responsáveis por atear fogo no índio galdino, que não resistiu e morreu, foram levados ao tribunal do júri pelo STJ. Não é à toa que o STJ ficou conhecido como Tribunal da Cidadania. Os direitos do consumidor conquistaram avanços na casa. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça obrigou os supermercados a colocar etiquetas de preços nos produtos à venda para facilitar a vida dos brasileiros. Os idosos também foram protegidos por uma determinação do tribunal. Uma unidade da Unimed aplicou reajustes de 100% e 200% por mudança de faixa etária a partir dos 60 anos. Para o STJ, nesses casos, o consumidor idoso está amparado por lei contra reajustes abusivos dos planos de saúde. Por isso, cancelou o aumento. Questões polêmicas também desafiam os ministros. Uma decisão inédita do STJ concedeu a um transexual o direito de mudar o registro e assumir a identidade com a qual era conhecido. Essa decisão, no meu modo de ver, ela, em primeiro lugar, atende a finalidade do tribunal, que é um tribunal da cidadania preocupada com o ser humano. Se atende a um princípio constitucional de dignidade da pessoa humana. Não pode haver discriminação de espécie alguma. O STJ não inova apenas nas questões jurídicas. O avanço tecnológico também é uma marca do tribunal. Desde 2008, os processos que estavam na casa e os que chegam passaram a ser digitalizados. Mais economia, mais celeridade, mais segurança, melhor qualidade de trabalho e uma qualificação maior para os servidores do STJ com a eliminação do processo papel, seja judicial, seja administrativo. No giro de hoje, você viu que o STJ é o cenário nacional de decisões que influenciam na vida dos brasileiros. De norte a sul do país, nada escapa ao olhar da justiça. E não perca, nas próximas semanas, o giro vai mostrar o que aconteceu nos bastidores do tribunal em 2009. Então, até lá!